Quero algo impaciente Eu sou do tipo temperamental Você tem essa reputação Com um pouco de amor fechou Em qualquer situação Eu arrisco a minha condição Me doa até pra FBI Você sabe me fazer agir Só me dê um empurrão Pro seu coração Só me dê um empurrão Estou nas suas mãos Seu amor só me deixa no chão E eu te amo no chão Seu amor só me deixa no chão E eu te amo no chão Em qualquer situação Eu arrisco a minha condição Me doa até pra FBI Você sabe me fazer agir Só me dê um empurrão Pro seu coração Só me dê um empurrão Estou nas suas mãos Seu amor só me deixa no chão So-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so- Wrongоля E o que é uma pessoa? Sou, 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 sou Se eu posso me pegar sua Sou, sou, sou E o que é uma pessoa? Sou, sou Se eu posso me pegar sua 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 E o que é uma pessoa? Sou, sou, sou E eu te amo no céu, céu, céu Se eu não sou me deixando no céu, céu, céu E eu te amo no céu, céu, céu Se eu não sou me deixando no céu, céu, céu E eu te amo no céu, céu, céu Se eu não sou me deixando no céu, 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 céu E eu te amo no chão, 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 chão Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo!